Já estão disponíveis na internet os resultados parciais do programa Ciências Sem Fronteiras para quatro países. São eles, França, Suécia, Irlanda e Áustria. Mas vale lembrar que quem tiver o nome na lista ainda terá que ser aceito por uma universidade do país em que se candidatou. O Ciências Sem Fronteiras oferece bolsas de estudo no exterior para estudantes brasileiros. Para ter acesso aos resultados parciais é só entrar no site www.cienciassemfronteiras.gov.br